Festa Julina 2018 é na TV Santana, a TV do Bem e hoje estamos aqui na Casa de Tábua no Pau Brasil, na escola 12 Nildo Mendes, onde daqui a pouquinho vai fazer o encerramento da quadrilha 2018 das escolas municipais aqui de Santana. E claro, desde o início a TV Santana esteve acompanhando todas as quadrilhas de todas as escolas aqui no município e hoje vamos fechar com chave de ouro aqui na escola 12 Nildo Mendes aqui de Casa de Tábua no Pau Brasil. Vamos aproveitar, falar com os alunos, falar com os moradores aqui da Casa de Tábua do Pau Brasil e você que está em casa, você vai acompanhar tudo. Fechamento da Festa Julina 2018 é aqui na TV Santana. O Peste, que saudade da molesta. O Peste, por que o tempo não se afesta? O Peste, meu coração virou quermesse. O Peste, o Peste. Aqui é uma festa popular, né? É uma festa popular, aqui mata uma animação total, uma coisa boa, uma coisa que pra nível, pra quem mora na roça é uma coisa de cidade, é uma coisa, entendeu? É uma coisa assim, top mesmo. A organização aí do professor Carlos, que é meu amigo, é a coisa assim, 100%. Não tem, ninguém pode questionar nada, porque está tudo, tudo em cima, tudo, tudo ok, tudo ok. Está muito boa, está tudo maravilhoso. Está de parabéns, mas assim, é bem organizada, está de parabéns. Daqui a pouco nós vamos arrochar aí o prevo aí na nossa quadrilha Arrasta Pé, no Chulé. Daqui a pouco nós vamos entrar aí e vamos junto. Casa de Tábua é um lugar tranquilo, entendeu? E todo ano o nosso amigo, que é o diretor aqui, ele solicita um apoio aqui da Polícia Militar. Como o nosso efetivo é um efetivo reduzido, aí a gente vem dar esse apoio pra eles aqui, entendeu? É um apoio, não é aquele apoio uniformizado e tudo, mas a gente está aqui à disposição, entendeu? Pra poder dar aquela segurança, pelo menos ter o nome Polícia Militar presente. E estamos aqui, pra dar esse apoio aqui pro pessoal aqui do Pau Brasil aqui, na realidade aqui da Casa de Tábua do Pau Brasil, aqui pro nosso amigo aqui do colégio. É uma satisfação estar aqui, uma festa bonita, comunidade unida, um apoio do nosso prefeito municipal e do nosso secretário de educação. Uma festa muito bonita, festa de povo unido, muito linda a festa. Eu quero agradecer, e primeiramente a Deus, por nos dar essa oportunidade. Quero agradecer aos alunos que não mediram esforços, essa quadrilha que vem de Santana. Eu quero agradecer também aos pais de alunos que sempre nos apoiaram, doaram muito frango caipira. Tivemos doação até de carneiro aqui. E quero agradecer também ao prefeito que tem nos apoiado, ao secretário de educação e toda a equipe do SBT que esteve nos prestigiando e cobrindo esse evento. Muito obrigado. O ano que vem tem mais, com certeza. Nós contamos com a presença de mais pessoas aqui. Todas as pessoas que estão nos assistindo estão convidadas para a nossa festa no ano que vem. As escolas, todas as escolas fizeram as suas festas juninas de forma brilhante, as creches. Estão todos de parabéns. Quero aqui agradecer cada funcionário, cada parceiro de cada escola. As pessoas que fizeram doações, as pessoas que participaram dos leilões, as pessoas que participaram da organização das festas. Então, foi bonito. O que aconteceu nas escolas nesse mês de junho foi uma demonstração de participação coletiva nas escolas. E deixou a gente bem entusiasmado porque a gente viu a participação da comunidade, viu a participação dos pais, dos alunos. Então, isso foi algo bonito de se ver. Todas as festas bem organizadas estão de parabéns. Todos os organizadores de cada escola, os diretores, as equipes das escolas. Muito obrigado a todos que participaram. Quero aqui agradecer de forma bem carinhosa todos os pais de alunos que acompanharam seus filhos nas danças das festas juninas, das quadrilhas juninas. E a gente teve várias participações, participação do departamento de cultura, com a quadrilha estilizada, com a quadrilha que vem participando de forma brilhante, bonita. E tem sido um atrativo a mais para quem participa dessas festas. Então, isso é muito bom, muito bonito para a nossa cultura do município. É, meus amigos, Festa Junina 2018 é aqui na TV Santana. E a gente chega ao fim da cobertura de todas as quadrilhas que aconteceram aqui no município, hoje encerrando com chave de ouro aqui na Casa de Taba do Pau Brasil. Queremos agradecer a todos os professores, a todos os diretores que nos receberam super bem nas escolas. Agradecer também ao secretário de Educação de Jauma, ao nosso prefeito Zé do Quica e a todos os colaboradores. E, claro, a nossa equipe da TV Santana, que fez uma grande cobertura na Festa Junina 2018. Ano que vem tem mais e a gente vai estar fazendo para você toda a cobertura. Porque você já sabe, TV Santana é a TV do bem. Me apaixonei por você como te amei Por esse teu lindo corpo me fascinei Quero estar em teus braços, entre abraços e abraços Me perder Vou te pegar no meu colo e te beijar E te levar comigo pra algum lugar Não está contigo o colar